Duelo entre candidatos ao título que entraram em campo separados por 10 pontos. Começou melhor a Oliveirense que marcou logo aos 3 minutos por Carlos López. A equipa de Oliveira das Meias chegou a 2-0 com 10 minutos de corridos. O golo foi de Pedro Moreira. A resposta do Benfica aconteceu 7 minutos depois. Este contra-ataque iniciado por Diogo Rafael permitiu a Carlos Nicolia reduzir. Os donos da casa estavam bastante faltosos e depois de o Benfica já ter desperdiçado um livre direto por Nicolia, no segundo castigo máximo a favor das águias, Jorge Adroer não falhou. Este golo já nos últimos minutos levou a que as equipas fossem para o descanso com uma igualdade a dois golos. No início da segunda parte voltou a ser a Oliveirense a equipa mais esclarecida no ataque. Com seis minutos envolvidos após o descanso, Alberto Casanovas fez o 3-2. Os norteinos chegaram mesmo ao 4-2, quando o relógio registava 10 minutos jogados nesta segunda metade. Ricardo Barreiros assinou o quarto golo da Oliveirense. A seis minutos do final da partida, este penalti permitiu a Mark Torre reduzir. No último minuto de jogo e após um castigo máximo defendido por Guilhame Trabal, o que muitos pensavam impossível aconteceu. O Benfica beneficiou de uma falta a dois segundos do final da partida. Pedro Nunes trocou o guarda-redes Trabal por Miguel Rocha e o camisola 44 acabou por dar o melhor seguimento ao livre e fez o empate final.